Olá, bem-vindos ao programa Primeira Região na Web, que traz os fatos do Tribunal, sessões e sub-sessões da Primeira Região. No dia 24 de outubro, os membros do Comitê Orçamentário de Primeiro Grau da Justiça Federal da Primeira Região, Comor 1, se reuniram para fazer um panorama das atividades. Veja como foi. O Comor 1 fez um balanço sobre a execução do planejamento orçamentário de 2019 nas sessões e sub-sessões judiciárias e tentou definir as áreas mais importantes para a destinação do orçamento de 2020. Diretores de foro e integrantes das 14 sessões judiciárias participaram da reunião por meio de videoconferência, explicando a situação orçamentária de cada localidade e sugerindo ações pontuais para sanar necessidades nos estados. A presidente do Comor 1, juíza federal Karina Sena, enfatizou a importância dessa discussão coletiva do orçamento. É importante a participação de todos os seccionais, até porque cada estado vivencia uma realidade distinta. E o nosso orçamento é único. Então, o nosso orçamento precisa atender a todas as peculiaridades dos 14 estados do nosso tribunal. Então, não há como se pensar hoje na elaboração de um orçamento que vai alcançar 14 estados sem que esses estados sejam de fato ouvidos, até para que a gente possa otimizar a utilização desses recursos. Durante a reunião, foi apresentado um balanço de ações que estão em execução, como o Projeto Estratégico de Energia Sustentável, fotovoltaica, que vai gerar redução nos gastos com energia. De acordo com o diretor da Secretaria de Orçamento do TRF1, Adelson Vieira, 80% já foram implantados. Os estados do Pará, Maranhão, Minas Gerais e Mato Grosso foram os que mais progrediram na instalação e execução dos recursos já empenhados no orçamento para essa demanda. Adelson explicou que é fundamental as sessões judiciárias se esforçarem na execução de todo o recurso destinado para 2019 e evitar que fiquem restos a pagar para o próximo ano, pois esses valores causam impacto no orçamento de 2020. A nossa preocupação é otimizar e realmente executar o orçamento, porque você tem aquele limite, e aquele limite, se você perder e não executar, você pode ter sérios problemas nos exercícios futuros. No mês em que se comemora o Dia do Servidor, o TRF da Primeira Região escolheu presentear seus servidores com a palestra Felicidade e Serviço Público. O encontro foi no dia 22 de outubro e lotou o auditório da Justiça Federal do DF. Confira! O juiz federal William Douglas, titular da 4ª Vara Federal de Niterói, no Rio de Janeiro, foi o responsável por levar aos servidores do TRF da Primeira Região e das seccionais uma reflexão importante sobre a felicidade. Ele começou a palestra parabenizando os servidores e destacou que a pessoa precisa tentar ser feliz antes de fazer o outro feliz. E todos podem atingir esse objetivo e mudar a própria realidade. O juiz lembrou ainda que é preciso utilizar a lógica chamada por ele de metro quadrado. Eu não consigo consertar o Brasil todo. Eu lá não consigo consertar o Supremo, nem o TRF2, de onde eu venho, eu sou do Rio de Janeiro, mas a 4ª Vara eu consigo consertar. A 4ª Vara eu tenho poder suficiente. Eu não sou poderoso para consertar o país, nem o Judiciário, mas nós, na 4ª Vara, nós somos poderosos o suficiente para o nosso cantinho, o nosso quintal, né? Está varredo e está bonito. Citando pesquisas, o juiz contou que 50% da felicidade depende da vontade da própria pessoa. Lembrou a importância de o cidadão sempre analisar onde estava e aonde conseguiu chegar. Segundo o palestrante, algumas técnicas de felicidade podem ser elencadas. Em primeiro lugar, é preciso decidir ser feliz, definir o próprio conceito de felicidade, listar o que te faz feliz, ajustar as expectativas e dar um passo de cada vez. O juiz federal citou ainda os 5 passos que mais impactam o nível médio de felicidade. Os conselhos são, ande com pessoas felizes, seja generoso, haja, aprenda a lidar com o que pode e com o que não pode e trabalhe para algo maior que você mesmo. Buscar ser feliz e tentar fazer que esse mundo seja mais feliz e as pessoas que estão ao nosso redor. Muito boa, inspiradora. É uma palestra que ajuda a pessoa para a vida. A palestra foi promovida pelo Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Servidores da Primeira Região e aconteceu no auditório da Sessão Judiciária do DF. O encontro foi transmitido para as seccionais do Distrito Federal e dos três estados da Primeira Região. Eu vejo essa iniciativa muito importante, não só a Secretaria de Gestão de Pessoas, o CEDAP, em só promover eventos, digamos assim, capacitando os servidores para desenvolver as atividades relacionadas às suas atribuições, mas sim trazer o servidor para uma realidade hoje de que nós devemos realmente ser generosos, generosos com os nossos colegas, generosos com a sociedade que muito espera da Justiça Federal. Vamos à agenda. Nos dias 5, 6 e 8 de novembro, acontece o 12º Seminário Internacional Brasil-Argentina, que tem como tema o desafio de defender hoje a dignidade do ser humano. Vai ser em Salvador, na Bahia, no auditório da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, nos dois primeiros dias. Já no dia 8, o evento ocorre no auditório da Justiça Federal, na Sessão Judiciária do Estado da Bahia. Está prevista a participação do Desembargador Federal, Wilson Alves de Souza. Outras informações pelos telefones 71-3617-2602 e 3617-2609. E no dia 22 de outubro, o Conselho da Justiça Federal aprovou por unanimidade o relatório de inspeção ordinária do TRF-1, que foi realizada nos dias 6 e 17 de maio. A inspeção foi feita pela Corregedoria-Geral da Justiça Federal, que buscou identificar os indicadores de distribuição, produtividade e tramitação ajustada, conclusão dos feitos junto à corte e das metas processuais do CNJ. O percentual de produtividade do Tribunal foi de 80,72%, levando em conta que foram julgados 108.016 processos no período de março de 2018 a fevereiro de 2019, apontando um índice de acúmulo processual de 19,28%. Nos dias 21 e 22 de outubro, os servidores, membros e suplentes do Comitê Gestor do Código de Conduta, COGECOD, participaram do curso Procedimentos da Apuração Ética e Aplicação de Legislação Subsidiária, ministrado pelo chefe da Assessoria de Ética e Disciplina do Superior Tribunal de Justiça, Alessandro Garcia Vieira. O curso foi promovido pela Sessão de Ações Educacionais Presenciais do Tribunal, o CEDUP. O curso faz parte das ações de treinamento do Código de Ética recomendado pelo Tribunal de Contas da União. Começou no TRF da Primeira Região o projeto Emagrecer com Saúde, promovido pelo setor de nutrição do Tribunal. Acompanhe. No primeiro encontro, dia 21 de outubro, os 20 participantes tiraram medidas, fizeram avaliação de composição corporal e receberam mais informações sobre o projeto. Ao todo, serão 60 dias de acompanhamento. Além do acompanhamento com a nutricionista Mércia Cunha, outros métodos que podem ajudar no processo de emagrecimento saudável, como a meditação, por exemplo, também serão abordados durante o programa. O projeto Emagrecer com Saúde vai até o dia 19 de dezembro e conta com encontros semanais e acompanhamento diário pelo WhatsApp. É isso! Eu fico por aqui. Até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho